E aí Como é que é pessoal sou o Saki, estou aqui com o Sleepy e com o Raiton Claramente, terceiro, ah Saki e tal, eu não ganho as 10 jogos, vem me dar carry E depois eu pago tia, então pronto, como eu já sabem, dão-me guita, eu faço tudo o que querem Ok, pronto estamos aqui Confirme e não desminto E agora vou já montar este do laço Ou então falha a bola E... não, acho que estes gajos são maus E o Raiton falhou O Raiton falha claramente Óbvio, por isso é que me contrataste né bebé Ui que defesa Eu claramente nunca joguei Ah carasso já ia Estás maluco Ui É tu a Sleepy Sleepy Olha os gajos tiraram por nós Devem ser dois bots Inception Não Ai não, senão tinha um nome diferente dos bots Não há certo na bola, só posso saber Olha... Que som devem ser gêmeos, então vamos gol Pronto, claramente Isto é, o Raiton é assim, e o Sleepy também Eles nem tiveram a gravar pro canal do Raiton ainda há 10 minutos atrás A jogarem bem como o caraças Agora que é para o meu, ah, não, não obtece Agora não dá Agora lixa-te E ele disse não dá Não dá, não dá, não dá Vamos buscar ali o boost Bora Ui os gajos até jogam na parede Curte Eu desviou o boost Pessoal Eu vou-me embora, tchau Olha só o boost Olha só o boost Olha só o boost, mas tu e mim Vou jogar, vou jogar Ok, ok, guarda Vita a sua arma É bem É bem Passa-nos uma canção Não Não, 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 não Não, não Os gajos estão a falar muito Estão a falar muito Vamos ganhar os gajos Estão a falar o que, boy? Ui, grande tirada Ah, boy Oh, meu deus, meu Não, 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 não Não vão marcar mais, mas mas vou arrepientá-los todos Desculpa Obrigado, Raiton Eu queria bater nelo, só que ele saltou O gajo ainda é profissional. Olha o Silvio, dá carry. Ai ai ai. Tu ai tu ai tu ai. Ai meu carasso o gajo joga bem meu. Golo. Bem Raiton. Gando a Raiton hashtag família GG. É mostrar como se faz pois né. Os olhos fazem o trabalho todo sapo. Eu tava era bem posicionado. Estavas. Estavas, estavas. Eu vou aqui ao abuso a esquerda. Ok. Bem. Bem Raiton. Bem. Bem. Não tenho abuso. Ah ainda toquei na bolinha. Cruzamento, cruzamento. É meu. Não é meu. Eu não toquei, eu não toquei. Dei lhe botar para a bicicleta. Vai entrar botar para a bicicleta. Não. Chupa ai. Ainda fiquei travado porque era para não bater nele. Acho que estou indo direto no Twitch. Oh. Oh shit. Oh shit. The cops. Ohhhh. 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 No video do bad. No bad de Raiton. Ganhou o primeiro jogo lá no outro mapa. Eu disse. Que ia ganhar ele ganhou. Ah iap. Foi a primeira vez que ele ganhou naquela mapa. Pois é. Pois passei lá. Agora nem mais. Ahhh bilhote. Como assim véi. Como assim vai para trás. Como vindo para a frente véi. Ahhhh. Não tava a espera que ele conseguisse. Ui. Ui. Mano. Corta. Ui. Ui. Não foi lá ui 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 организm there that was aimbot. I know it's a f*** f****r t-boo back van. Back van. Back van. Back van. Back van. Back van. I've got Not in mind. It's yours, it's yours. Mr. Sleepy. Stop it J. I'm still a little day. I'm a child, literally É isso? Oh, have to do it! Three can do it! Ele acelerou! I didn't have boost. I don't think. That Wrong. Ah no, I am not a boost. I'm not a boost. I am not a boost. Why do you do this to us? Why do you do this? Man, we are recording to you. We have to let us win. Sim, não é, baby, vim nisso! Bora, pessoal, é nosso, bora! Isto é paga... ui? Tá, bando a SLEEPY! Bando a SLEEPY! Bando a SLEEPY, meu! Vamos dar a voltar o resultado! SLEEPY IS NOT A SLEEP! Ha! Ha! Isto foi a azular, Danola! Gol! Hum, espetáculo, meu! E agora? Eu vou ao bus, à esquerda! Ok, eu vou à bola! Tá vossa! É do SLEEPY, é essa! Easy! Eu tô cá na baliza! Easy peasy lemon squeezy! O gajo vai marcar, o gajo vai marcar! Eu falhei a bola, falhámos todos a bola! Ah! O gajo bateu em mim! Sorry! F*** moço! Ah f***, saltei-me, save mais! Olho, não saltei não! Vai, vai! Deixa, 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 deixa! Ah, o gajo cortou! Eu rematei, o gajo já cortou! Vai, SLEEPY! É o golo! Não dá a ninguém! Ah, não foi ao lado! É minha, minha, minha! Não, SLEEPY! 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 Por que você vai fazer isso? Por que você faz isso? Põe pra bicicleta! Põe pra bicicleta! Olha, grande cinto! Põe pra bicicleta! Vai, sigula-se, vai, sigula-se! Põe pra bicicleta! Oh! Pá! Já foi duplo! Foi um remate duplo! Espetacular! Este jogo está a 5 quadros daqui, caraças! Quando os gajo matavam os dois ao mesmo tempo, a bola picou mais força! Controlo sempre a bola com a roda! E ninguém nos vai conseguir parar! Aí, Sleepy, essas saídas! Oi, Sleepy! O que você faz isso? Eita, é minha! O que você faz isso? Obrigado! Não, não, não! O que vocês fazem isso? Não, não! Não, não! Não! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Não, não, não! Congarei a minha! Não, não! Não! Stop, stop... Fica, fica foda-foda Eu ali expo-te-me contra o gajo e depois não consigo cortar a bola, meu É Ai carasso Não há direito Meu Deus do céu, esse jogo está muito, muito, muito tenso, véi Bora, eles saíram todos, eles saíram todos Bora, bora Bora, Raiton Ah, o gajo tirou, o gajo tirou Esse é do Sleeper, posso ser um posto Cruz a medo Ui, está ninguém Ai, estou muito longe, estou muito longe F***, f***, saltei muito cedo Ah, não saltei bem, WTF Ui, vem Sleepy Espera, eu vou deixar que a bola bata E agora faço-se o gol Ai, caroço, agora girou o pão da boca Estou a direitos I Sleepy, I Sleepy, I Sleepy I Sleepy Por que você faz isso para mim? Não, 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 não I Sleepy É gol O que fazer? Eu vou ao boost, eu vou ao boost, olha lá a bola O melhor de nós, o melhor de nós, o melhor de nós Olha aí, olha aí Ela vai passar por cima Hã? Hã? Que qualidade Ui, bora, bora Bora, eu estou a ser de posta Ah, não sabia que ele ia acertar Ah, falei, foi repelado meu Ah, sério, ia seguir a armar Não tenho boost, não tenho boost, não tenho boost Vem Sleepy Uii, uii, uii Uiiii, 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 uiii Como assim, véi, como assim Como assim, véi Como é que eu acompanho esta boca? Merde, uii Vem Sleepy É, tá na frente, tá na frente É tua, sai aqui O gajo vai saltar. Ai não, o que? O que é que vais fazer aqui? O que é que vais fazer aqui? Ai está grande! O Sleepy Resolve. Hashtag. Ficou Fondaway ou não? Far mal. Sleepy Resolve. Divisão para cima. Prospect Elite. Divisão 4. Capacete Dog Boy. Eu amo Boobz. Você ama Boobz. Eu amo Boobz. Vou Boobzar direto. Fomos os 3. Este já foi? Isto é tu, Raito? Calma. Calma. Estava a ver se o facto compensa a vir lá. Ai 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 ai. Eu gosto dessa mulher. Quero tê-la ao pé de mim. Coisá-la como eu quiser. Oh, que diabos? Como é que essa bola não entra? Eu vou fazer um passe Olha só não, o que diabos? O que diabos? O que diabos, Saki? O que você está fazendo? Como assim? Como assim, velho? Ia sério, velho? O homem dos saltos O homem dos saltos Ia, eu... Faço uma defesa espetacular a voar, vai buscar a bola, barca sozinho, não gosto de fazer nada É tu já vi isso Você já devia ser contratado para a melhor equipa portuguesa É que eu faço, qualquer dia Oh, Internacionais Vamos lá É bem, bom corte É tua? Ah, ali aí Oh, meio que só tá aqui Surpreendi Surpreendi Estou sem para o príncipe Ha, ainda é por cima Calma que o gargalho ganhou o boost, o boost eterno Ha! Gol, 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 gol... Ah, eu não consigo roubar Querias roubar, olha air esse falso Olha, olha lá eu O português tem o mesmo carro do Mad Max, brutal! Uiii! Vou roubar! Quase, quase, quase. Melhor after goalie, my Javor. Tudo ao contrário, carasso. Boa bola. Ui! Pronto, balba cima. Então agora vou desistir da vida. Vou olhar o boost. Calma. É tua, é tua. Toma. É bem. Bom passe. Vai pra área, exatamente. Tô na área, tô na área. Ele vai cortar, ele vai cortar. Era a simulação pra vocês. Uii! Conseguimos disputar contra ele. Dei-lhe o toquezinho na bola, senão o marcava. É tua Sleepy, ganda a golo! E a defesa surge! Uii! Nananananananana. Nem sei como é que eu fiz aquilo, mas já. Nem penses. Bem cortada. Calma. Gan toque, saco. É bem jogado. Olha, olha aí, olha aí. Calma! Ah! O gajo desviou a pressão. Essa é do C aqui. É bem, é bem, é bem, é bem. Nada. É nossa. Ai, Jesus! Tanta gente a voar! Como assim, véi? Tudo a voar, cara. Ah! Já ia fazer bolsa para a bicicleta! Esse gajo defende tanto. Calma, calma. Tá-te controlado. Controladíssimo, indivíduo. Ai! Vai só o tomim bem, curto. Ai, Jesus! Até clico nos meu Deus e o Hebrichobres. Esta é aqui. O gajo vai falhar a bola. Não, não vai. Ai, desculpa. Desculpa se limpinho. Ai, eles atrapalharam-se e conseguiram cortar a bola, curto. Olha, estava dentro. Estava dentro. Estava dentro. No ombro. No ombro. Ai! Estou bom, reitou! Bem! Caraças, falhei o salto. Está bem. Ele fuzilamento. Fuzilamento implicável. Fuzilador implacável. Eu vou ao busto esquerdo. Eu estou na porteria. Eu estou na porteria. Eu estou na porter bola. Ah! Está de eles, está de eles. Caraca, está de nós, está de nós. Fuzilamento. Fuzilamento. Ele vai falhar. Eu sei. Na minha cabeça. Ah! Ah! Não deu-lhe toquei, acho eu. Senão a bola não irá para aquele lado. Ah! Não passe. Ah, foi muito para o lado, mestre. Trivelte-se. Ele vai... Olha, foi a bola. O que? O que? Olha, olha, olha... Ah, ok. Ah, mas está ao sleep. Tó-l-lhe toquei. Tó-l-lhe toquei. Atu! Olha, a bola contra. Rapá, está tudo controlado. Não percebes nada disto. Calma. Ela voa. Que ela não dá. Ela voa. Caralho! O reitor está a tentar moer. O reitor está a tentar moer. O reitor está mesmo a tentar moer. Usei o boost todo para ficar à frente dele, meu. Ali... Parecia quase parado. Oi? Ah! Quase, quase, meu. O que é isso? Uuuh! Desculpa, sleep. Corta. É só dar fruta nos comem. É mesmo? É só dar fruta, ó gajo. Falhou, falhou. Eu bati no man agora. Oi! Paca, levantei, levantei. Está picado agora. É, isto é futebol de praia, queres ver? Claro. É quase, moço. É quase. A jogabilidade é a mesma. A diferença é que tu jogas mal. É. O futebol de praia, isto não é? A ideia. Quase. Isto é jogo bem. É minha, é minha. Ah, falhei claramente. Bem, bem. Vai falhar. Segundo poste! Ui, bom ali! Ai, 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 ai. Queria! Mas está calraito! Queria! Dizes bem, queria! Ei, a sério, vai aqui para toda a foca! Cagámos! É bem! Mais uma vez. Divisão para cima! Divisão para cima? Eu não. Gaguei uma batata! Potato! O que pode ter no potato? Espetáculo! Pessoal, então, esqueça de deixar o likezinho, subscrever, passar no canal daí, que está aí na descrição, os canais estão na descrição e beijinhos. Fui! 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 Fui!